Arriscar, crescer, inovar, criar. Por isso, dou o meu apoio entusiástico a esta iniciativa. Desejo, pois, os maiores sucessos aos organizadores deste importante evento. Que ele possa ter um impacto junto de todos os jovens cabredianos. E não só. De forma a que o empreendedorismo seja visto como a postura certa, a atitude certa e permanente. Muito obrigado. Muita força. Cabo Verde está em boas mãos. Nas mãos dos nossos jovens. Legenda Adriana Zanotto